Olá a todos, estamos de volta com mais um Filosofia de Jogo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que repercutiu nos Estados Unidos e vem repercutindo aqui no Brasil sobre alunas, meninas trans, que estão proibidas de fazer parte das equipes competitivas das escolas estaduais de lá. Tudo bom, professor? Tudo bem, Magali, e você? Tudo bem.